Fala aí galera beleza galera seguinte antes de começar o vídeo gostaria de convidar vocês para apoiar o canal na loja de itens você vem aqui em loja de itens tá aqui ó aqui ó apoia o criador digita aí o nome mestre game confirma aperta aceitar e confere galera ali embaixo para ver se tá mesmo inscrito mestre game beleza para a gente poder evoluir mais o canal aí não esquece galera de renovar a cada 14 dias porque a cada 14 dias o apoiador desaparece dali beleza e se tem confirmado de novo bom então bora para o vídeo o mestre quando eu vou lá em guinxin e eu tiver burro aqui bastante o Moraes vai me ajudar aí tipo aí eu posso jogar com vocês se tiver se der para jogar no mundo pode eu te falei né né dá para jogar até quatro pessoas de novo que tu falou qual que é o ranking que tem que pegar caraca sabe o cara bom que eu vi lá Moraes eu eu testei ele lá achei muito da hora o reis eu quero então eu tenho o reis o reis não é o como é que é que não é o que eu sei o nome dele ou é para tá para jogar online tipo no game é aquele aquele que era um Deus tá ligado não tá desfaçado de Deus o mestre adivinha o nome que eu coloquei no no trilho personagem principal quando você você escolhe ele ou a irmã dele ele é gel muito bom cara cara o especial dele velho ele joga aquela torre no chão e ela fica dando dano no cara no automático ele tava ele tava meio fraco mas a a mim foi ela deu muito branco no jogo eu vou falar nada porque eu não entendo nada você tem ele o que você tem os amigos não mas eu eu sei é cara muito bom é eu vi lá eu vi o eu testei lá que me achei muito bom eu tô querendo tô querendo fazer oração né eu tô com vinte e duas palavras de cada vez o reza de oração lá já pensou o seu de look ele já dá bastante dano agora imagina o dano dele triplicado com o albedo junto né sim o R2 do albedo o Moraes eu vou jogar online já que nem é como eu tô achou o meu mundo tá nível 2 e tem que estar em 25 e aí eu comprei 5 o normal é 16 você libera um modo multiplayer falei que se ele botasse eu ia comprar então mas eu tipo assim se eu for jogar com você qual que é o ranking que eu tenho que pegar 25 é por enquanto até lá eu já não subi você tem que estar no meio do mundo dela ou tu me ajuda né mas você vai me ajudar pela party sim sim falando por isso o mestre faz o seguinte quando você for abrir live vai entrar eu Moraes e o André na party aí tu vai me dando dica não tem muito o que dar dica ali velho as missões as missões mostra tudo basicamente é na verdade tem algumas danos que é difícil realmente tem um tempo que eu tô agora que eu não consigo fazer para passar por uma parte aqui o caso você vou jogar gta online quando eu pegar o PS5 aqui você viu o jogo que vai vir de verificou o PS5 na hora que eu vi eu lembrei de você na hora que eu vi lá vai vir vai vir uma Eater velho é você falou que é bom para caramba será que de trazer gameplay por favor você falou que é muito bom o que vai ser do PS4 vai ser o Tomb Raider e outro lá que eu não posso aqui é um de pirata é bom também eu amo quando eles estão esses jogos bom caraca só acertei mais só acertei um tiro não é que eu não é Moraes o bote está na vida ultimamente eles estão mudando muito esse jogo bom na planta eu acho que eu vou jogar essa partida é tirando no Y atirando no Y sim igual os tempos velhos a sai fora velho eu editava no PS4 é o L2 e confirmado no negócio no L2 também tipo era uma doideira e eu mano que eu usava no teclado a mesma configuração do Patriota eu pulava no porque eu vou atirar e atirar no espaço e calma aí que a minha tela é so preta calma aí calma eu tô em dúvida velho nas compras de construção quando eu ganhar um PC velho se eu uso a parede eu só quero colocar jogo novo no PS5 agora tu vai comprar o mouse que tem botão botão lateral não sei compra o botão que tem mouse o botão lateral porque o botão que você tem dois botão e o DPI então é três já aí tem o botão 4 e 5 que é o botão lateral tem dois aí o 4 você usa para escada o 4 você usa para escada e o botão lateral 5 que é o número 5 você usa para a parede Mano eu acho que ou eu vou colocar a parede e escada no mouse ou eu vou colocar no P5 então aí aí ó de falar por aí você edita no F aí você coloca o piso no Q e aí o resto eu não vou falar porque se eu não vai se quiser não vai se pegar a configuração acho que eu vou colocar parede na quê velho o at eu dei um tiro aleatório eu não acerto a um cara eu tenho muita dúvida velho Nessa copa de PC minha tela tá ficando preta não sei se o cabo tá mal encaixado ou a TV tá fechando é o que gostoso né mano tem vai de boa ou morais depois e depois você vai comigo série é sério 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 você vai ver a tela minha ah é depois você vê para mim então eu vou ver então aí tu é tu ver a parte que eu tô e me dá dica porque eu não consigo passar a parte que eu tô e que parte você tá ficando aquele templinho lá e que personagem mano eu tô no primeiro tempo que aparece meu deus e é não sei mas tem uma parte lá mano que você tem que estar lá e lá em cima tem que andar lá mas sim mas não escala mano não é para não é para ir segurando não dá vitamina mais rápido só você não dá é que encontrava na estamina porque senão se estamina acaba muito rápido e você morre de queda que dá 100 é 50 no corpo e 100 eu acho uma bosta nossa 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 eu tô muito ali eu não tenho um mano eu tô muito ali dois velho liço é amassado com o corpo vai mata 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 para isso eu tô debaixo boa e agora só de 12 quase a cada velho o mestre é morre aí ou não resta o mestre não que eu quero fazer uma missão de ressar ele na van pode ser resta sim resta sim resta sim resta sim resta sim ah mas eu não vou pegar o o o o балu não relaxa mas congelar solucionados pode ser mais são rápido a atenção aí vai ficar por vida beleza mas eu Hold was sei lá para descarte 21 eu peguei o da ponte eu peguei o da ponte aí o que tava embaixo ou não pega o da ponte do mestre você já assistiu chique chiquititas já é assim a minha filha tá semana passada tava sendo direto de novo marca de novo agora eu só vejo um replay com a minha filha às vezes muito obrigado né eu quero tá já cá vem cá mestre entra no carro aqui ó é eu sabia que era o carro mas eu te levo lá mas eu vou pegar eu não posso de ir a casa entra aqui mas eu tenho um boi a cura acho que tinha novela para criança cara carinha de anjo parei de assistir novela tem muito tempo de novo e agora a gente tá vendo isso para a gente viu isso calma 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 não tô aí pra casa montanha não eu subi a montanha sem esse peixe aqui de ano tá vendo deixa eu deixar de estar aqui é que nem um Eu subi, eu passei aqui reto. Vocês não querem entrar aqui? Beleza, então eu estou sozinha. É então, ele acaba viciando assim, tipo... Eu assisti a primeira vez que ela foi lançada, assisti ela toda. Aí esse dia eu estava vendo alguns episódios, porque minha filha está assistindo, eu fiquei vendo ela. Ela é invisível. É ele, eu vi, eu não vi você, eu só vi o nick do Moragine. É legalzinho, é legalzinho. O BK me apoia, compre uma dança me apoiando, depois você volta a apoiar o mestre. Eu estou sem V-Bucks. Mas quando você tiver V-Bucks... É um cara aqui! Nossa, o Gosto já trabalhou tudo. Atrás! Matei! A doze dele pode ficar comigo? Pode. Você finalizei? Vou pegar o material desse cara. Ah, eu vou morrer! Por quê? Vai, minha vida! Pode morrer pro fogo! Nossa! Mataram os caras todos? Tem o que aqui pra mim, mestre? Ó, caralho, deixa eu matar os caras, mano. Ai, mano, eu vou ter... Eu tenho vai a cura, eu tenho vai a cura, eu tenho vai a cura. O que é isso, mestre? Não, não, não! Vai, me matou! Ô! Dá um... Quer vai a cura, Moraes? Não, 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 não! Eu peguei, eu peguei o vai a cura, se você não quiser. Mano, eu... Vem cá, Deká! Pega aqui! Mano, eu amei essa dança da Bhangra, mano. Eu amei, mano. Você é louco, mano. Não, fica... Não, fica... Não fica aí! Uh! Mata! Eu não... Eu não consegui fazer. Ah, mas até que foi longe, velho. É? É? Nossa, ele achou uma doce, azul. Tem cara lá na frente, ó! Sim, tô vendo. Bora roxar? Eu acho que não compensa. É, bora... É, verdade. Bora roxar... O que que é? Comprei a cura e os anteriores. O que que é grupo? André. Olha o xixuzinho aqui no lado. Eu tenho um grupo, eu tenho um grupo. O que que é? Eu. Cura, cura ali. Não. Não, é... É peixe. É peixe. Eu vou ficar mutada por causa que uma amiga da minha mãe vai vir aqui em casa. É rapidão, beleza? Ela vai entrar pelo quarto. Ali, ó. Ela vai vir só ver o quarto, porque meu pai pintou. Ela vai ver como pintou. É rapidão, beleza? Que bonito! Foi que eu não enxergo muito de longe até que vocês viram os caras direito. Tem cara aqui! Cadê? Matei. O filho de dois, meu amigo. Tá na aranha, ele? E Naito. Vou pegar. Eu tô, tô. Cadê tia? Só porque eu achei uma coisa que eu quero. Pra pescar peixe. Arcanes. Nossa, eu fiz 2 kills. Vocês já estão com 4, 5 kills, velho. Ó! Ó! Tem cara pra cá! Eu vou pescando aqui pra pegar cura pra vocês. Mano, os caras estão pegando aqui na cidade de verdade, velho! Tem cara aqui, tem cara aqui. Sai daí, Moraes. Sai daí, tu tá sozinho? Vem pra cá. Eu roguei um! Eu roguei um! Eu roguei um! Bora pegar o já peixe-fenda então, Mestre. Pra ajudar ele, bora. Eu tenho peixe-fenda, eu tenho peixe-fenda. Vai lá, eu tô de sniper aqui de longe, velho. Ah, cadê meu sniper? Não sei. Eu peguei, eu acho. Ah, beleza, beleza. Matei, 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 matei. Tô indo, tô indo, tô indo. Relaxa. Eu já matei, eu já matei. Não mais ninguém. É, eu não sou nem burro. Vou pegar o loot. Ah, vou nada. Olha o dono que tá dando. Eu vou. Eu tenho um peixe. Mano, eu vou luchar nesses caras, Moraes. Vem cá, que eu vou usar fenda aqui. Eu aceito. Espera aí, espera aí. Espera aí, eu vou. Mano, tu vai rushar, mano? Você tá longe. Vem cá, Moraes. Não, eu tô perto, eu tô perto. Não, não, não. Ai. Ah, já usei, foi morto. Eu tomei sniper! Eu tomei sniper! Eu tomei sniper! Ah, não, não é possível. Eu tomei sniper! Eu tomei sniper! Matei ali embaixo, matei embaixo. Ah, quase eu não cheguei ainda, ó. Boa. Meio, eu tomei sniper! Não, eu só ouvi que você tomei sniper! Batei esse cara aí, ó. Valeu, boa. Pô, cadê? Eu tomei sniper! Eu tomei sniper! Flash! Vou usar flash! Eu batei kit! Achei uma sniper! Não dá, não tô usando! Ah, eu tô usando kit! O cara é muito cagado! Boa, meu Deus! Galerinha, não esquece de apoiar o canal na loja de item. É só vir em apoio criador, digita mestre game e aperta quadrado para confirmar. Confere aqui embaixo para ver se está apoiando mesmo. E não esquece de renovar cada 14 dias, beleza? Até o próximo vídeo! Um abraço! É nóis! É isso aí! Daqui a pouco eu começo lá também. Daqui a pouco eu começo lá também. Daqui a pouco eu começo lá também. Ô, mestre! Já que eu comecei a fazer lá na televisão. Eu tomei um negócio, ô, mestre! Derrubei outro aqui, ó! Derrubei outro aqui, ó! Ô, mestre tá louco, mestre! Só tem ele, só tem ele, só tem ele! Vai! Boa! Só nós naipada! Menta a cara aí! Bum! Coloca no Instagram, mestre! Ó! Eu tava reparando um negócio! Agora que eu comecei a fazer live no YouTube, a qualidade é muito... Ué, essa dança com o coitinho não dá certo não, né, velho? Vamos trocar essa dança aí, tá? Não, não, não! Eu vi lá, Jãozinho! Dá pra... Eu vi lá, mais ou menos o que precisa pra ser monetizado. Eu...